E aí galera, aqui na Leomotos em Fortaleza, em NHzinho, falei pra vocês que iam ter, falei pra vocês no canal E aqui tá as motos hein, não tem mais, a ponta entrega galera, perfeitinha Muita gente me perguntando aqui no sinal se as motos, quando as motos iam vir, se ia ter ou se não Tá aqui galera, a ponta entrega, viu, uma cinzuzinha, top, a minha é um modelo desse aqui, só que 20 e 21 Então vocês podem ver aqui que a moto é top galera, é top Tem aqui o visorzinho do óleo, radiador, refrigerada, água, aerokip, nas duas pinças Essa pinça aqui é chamada de FH-CBS, é muito bom essa finagem, baixa ele da XJ, viu galera FH-CBSzinho, toda full LED, essa aqui já vem assim, a minha é bromada, eu preferia que fosse um pouquinho Ó, aerokipzinho traseiro, veio a disco traseiro Esse pneu é muito bom galera, esse pneu, pra quem gosta de pneu que custou em tudo, é top Eu não curto, eu vou mentir Tem um vídeo mais completo no meu canal galera, que a luminosidade não tá ajudando não Essa aqui tá até com a chave ó Aí ó, pra vocês verem aqui, a motinha galera, que é a chave Então, NH-190 aqui em Fortaleza, na Leomotos Vou só colocar o endereço na tela aí pra vocês galera Meu celular não tá ajudando, não tá ajudando de jeito nenhum Mas assim a luminosidade fica melhor Olha aí a presença dessa moto galera Tomadinha de fábrica, vocês podem ver aqui que lá tem USBzinha de fábrica Tá vendo? Faz só alegria galera Beleza? Então entra aqui com o pessoal da Leomotos, que é só sucesso Valeu! Pra terminar, galera que é entregador, né Que é entregador, é uma moto que eu indico bastante pra vocês Pelo carregador, viu? Pelo carregador Ela ajuda muito galera, muito mesmo Carregador muito bom Pela economia, 6 marchas, 4 válvulas, muito econômica Só esse feedback aí a mais pra vocês Valeu!